Vamos começar com uma ótima notícia, na verdade, uma excelente. Uma grande possibilidade para as empresas nacionais do setor de defesa e segurança. A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança divulgou no dia 5 de outubro um texto explicando a necessidade de aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 244-2020, que visa a isonomia em licitações internacionais realizada em todo o território nacional. De acordo com os dados da Secretaria de Produtos e Defesa, hoje a Base Industrial de Defesa e Segurança é formada por 1.120 empresas, que geram 1.300.000 vagas diretas e indiretas, e movimentam 8,5 bilhões anualmente no país. Em 2019, o setor gerou mais de 1 bilhão de dólares só em exportações. Atualmente, quando um órgão de segurança resolve abrir uma licitação internacional, em que podem participar empresas brasileiras e também empresas estrangeiras, a carga tributária envolvida é de 40% em média para as empresas nacionais e zero em carga tributária para as estrangeiras, gerando encargos que deixam o nosso produto inviável para a concorrência dentro do território brasileiro. O Projeto de Lei Complementar 244-2020 vai assegurar a isonomia para as empresas brasileiras no fornecimento aos órgãos governamentais de defesa e segurança pública, aumentando seu poder de compra e uma concorrência mais justa, além de proporcionar e assegurar empregos diretos e indiretos para todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto